Olá, jovens! Como estão? Eu sou o Bruno e o Sr. Pirata e estamos aqui mais uma vez para tratarmos de sociologia. Desta vez, sociologia, vamos discutir questões do Enem, temas do Enem que são relevantes para os nossos estudos. Estamos aqui nesse projeto do H+, hoje no modelo H+, online, plataforma, câmeras. Me sinto aqui o William Bonner, me sinto aqui no programa como fantástico, no Discovery Channel da vida. Estou aqui anteparado com uma série de auxílios tecnológicos e estamos aqui para discutir sociologia no Enem. Lembrando que o H+, online, é uma plataforma da H+, e nós temos também as nossas filiais presenciais. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, nos acompanha aí nas redes, Instagram, Facebook, YouTube e outras possibilidades. Sei lá, hoje em dia aparece uma rede social nova a cada momento, vai saber, né? TikTok, vai surgir uma outra rede aí, estamos aí sempre acompanhando essas inovações. Então, vamos aqui discutir hoje o assunto estratificação social, vamos discutir divisões hierárquicas da sociedade, castas, classes, estamentos, vamos discutir modelos tradicionais de divisão da sociedade e modelos contemporâneos de organização da sociedade. Este é um assunto importante para a sociologia, para a compreensão da identidade, do espectro da sociedade, como que podemos compreender a sua face, como que podemos compreender as suas características, o seu comportamento. Vamos para a Lousa, depois a gente vai chegar aqui para umas questões, né? Que foram enviadas aqui para a nossa plataforma aqui digital, vai aparecer daqui a pouco para vocês, no final dessa aula, duas questões que a gente tem aqui num arquivo, né? Que a gente vai apresentar depois e, neste momento aqui, nós vamos caminhar para a parte teórica na nossa Lousa. Belezinha? Vamos lá? Vamos aqui para a nossa Lousa. Nós vamos discutir aqui estratificação social. Estratificação social. O termo estratificação significa o quê? Um tipo de hierarquização, de divisão da sociedade. As sociedades, muitas vezes, elas se organizam em grupos e subgrupos. E os indivíduos que compõem esses agrupamentos sociais, estes indivíduos adquirem características, hábitos, costumes, comportamentos em comum. E um determinado segmento da sociedade, uma determinada fatia de visão dessa sociedade, tem características, portanto, que podem ser muito úteis para a análise da sociologia. Então, vamos aqui falar de estratificação. Estamos falando aqui de hierarquias. Divisões sociais. Nós estamos falando de divisões. Divisões sociais. Nós estamos falando aqui, então, de grupos sociais, que possuem características em comum. E, é claro, pode haver entre eles uma relação de grupos superiores, dominantes, condições qualificadas, condições vantajosas na sociedade. Podem ter grupos intermediários e grupos inferiores, subalternos, dominados às camadas hierárquicas superiores da sociedade. Bom, nós vamos trabalhar aqui com três tipos, três categorias de estratificação social. Nós vamos começar com duas, que são de sociedades mais tradicionais, antigas, sociedades até milenares, como, por exemplo, vamos falar de castas. O modelo de castas que vamos explorar é o modelo milenar da tradição hindu, da tradição indiana. Vamos falar de estamentos. Nós podemos falar aqui do modelo da Idade Média. A sociedade feudal é uma sociedade estamental, tem uma hierarquia estamental. E nós vamos aqui dar atenção especial para a sociedade de classes. Essa das sociedades contemporâneas, as sociedades modernas, de desenvolvimento de uma organização capitalista, uma organização de classes, está dentro das dinâmicas produtivas do capitalismo. Então, sociedades modernas, industrializadas, ou em processo de modernização, ainda que periférica, incompleta, como a sociedade brasileira, também estão inseridas na lógica da sociedade de classes. Bom, vamos aqui também lembrar um pouquinho de teoria sociológica clássica. Um pouquinho de teoria sociológica clássica. Vamos falar aqui da sociologia do século XIX. Sociologia clássica. Autores que trabalharam com essas divisões sociais. Nós vamos tratar aqui, por exemplo, de Emile Dürkheim, francês, um dos fundadores da sociologia. Max Weber. Max Weber. Na Alemanha. E vamos falar de Karl Marx. Também aqui um grande estudioso, principalmente da dinâmica da sociedade de classes. Bom, quando nós falamos dessa sociologia clássica, há uma preocupação em compreender, ao longo da história, como é que os grupos sociais se organizaram. Será que existiam regras, leis, normas de comportamento dos grupos? E essas normas, essas características desses segmentos sociais, elas eram reproduzidas pelos seus membros? Os indivíduos têm algum protagonismo, liberdade, ou eles são mero produto daquele meio social, daquele agrupamento social? Então, nós vamos ver com o Dürkheim, por exemplo, o estudo dos fatos sociais. As instituições sociais moldam os indivíduos. O Max Weber vai considerar a ação social. Os comportamentos dos indivíduos num determinado cenário, as interações entre esses membros, vai criar o comportamento daquela sociedade. Então, Dürkheim, do todo, do grupo para o indivíduo, Weber, dos indivíduos, para a formação do todo, do global, das instituições, dos grupos sociais. E Marx vai enfatizar muito a organização econômica produtiva da sociedade. É o que nós vamos chamar de materialismo histórico dialético. A compreensão da sociedade a partir das relações materiais. E daí, a sociedade de classes capitalistas é um ótimo exemplo de compreensão da organização produtiva que vai estabelecer hierarquias entre aqueles que detêm o capital, detêm os meios produtivos da sociedade, e aqueles que trabalham, aqueles que não detêm o capital, mas detêm a sua força de trabalho e usam dessa força de trabalho para sobreviver nas dinâmicas da sociedade capitalista. Bom, vamos começar aqui falando do sistema de castas. Quando nós tratamos de castas, nós estamos falando de um sistema de divisão social que é muito rígido. Existe aqui uma rígida divisão social. Os grupos sociais são determinados por uma tradição muito antiga. No caso do exemplo indiano, uma tradição muito antiga, religiosa, uma rigidez que conserva aquele agrupamento social como ele é por longos séculos. Mais de mil anos de tradição do hinduísmo. Então, a gente pode pegar aqui um exemplo, a tradição hinduísta, a religiosidade do hinduísmo na Índia. Na tradição hinduísta, a divisão da sociedade, ela se deu a partir do deus Brahma. Esse deus que, ao se decompor em partes, formou os seres humanos, formou os grupos sociais. Então, você vai ter a cabeça da divindade, os braços da divindade, as pernas, os pés, a sola dos pés dessa divindade, formando os variados grupos sociais. Da cabeça da posição mais elevada até os pés, e a base, a poeira dos pés da divindade do deus Brahma. Por exemplo, nós podemos pegar, do alto de uma hierarquia social, os brahmanes. Compõe o topo da divisão social, de uma hierarquia social, de uma pirâmide social, seria o topo dessa pirâmide social. A base dessa pirâmide social, nós teríamos os páreas, também conhecidos como os dálites. Esse grupo que seria a poeira dos pés do deus Brahma. Então, nós temos aqui o topo dessa sociedade, uma elite sagrada, cargos sacerdotais, cargos de liderança na sociedade, e você tem aqui um grupo excluído, os marginalizados. Não é possível, isso é só em novela da Globo que vai acontecer, que os grupos marginalizados, eles têm algum relacionamento próximo, um vínculo de amizade, casamento, venham estabelecer algum tipo de sociedade empresarial, vão estabelecer alguma relação de igualdade convívio. Não. Existe uma hierarquia tradicional rígida, e esta hierarquia é mantida. Então, este tipo de sociedade é marcado por uma imobilidade. Imobilidade social. Então, se você pertence a um determinado grupo social, como o Sudras, por exemplo, você pertencerá a esse grupo e coexistirá com os membros desse grupo. É pelo nascimento, pela tradição religiosa, que é organizada esta sociedade. Veja, é um exemplo de uma divisão rígida que não permite a mudança de patamar social. Uma sociedade marcada pela fixação, a fixidez, a estática, a imobilidade, a permanência no grupo a qual você pertence. Mesmo com a independência da Índia, a gente poderia lembrar da independência da Índia, 1947, pós Segunda Guerra Mundial, Índia, território colonial britânico, não mais movimentação de uma rebelião pacifista, Mahatma Gandhi. Então, rompe-se o domínio britânico. Temos aqui a independência da Índia. Processo de descolonização. Essa independência da Índia vai ter que lidar com essa situação. Como é que a Índia vai se tornar um país moderno, um país de uma sociedade de classes, um país que se aproxima do modelo do capitalismo internacional, mantendo essa tradição? Quando ocorre o processo de independência indiana, o governo começa a criar mecanismos para derrubar esta divisão da sociedade. Por quê? Se nós pensarmos nas dinâmicas do capitalismo contemporâneo, se nós criarmos esses obstáculos, vai ficar muito difícil a competitividade, a possibilidade de empreendedorismo, a possibilidade de ascensão social, a mobilidade. Então, vai se estabelecer uma legislação que tenta quebrar com esta rigidez. Se nós pensarmos em algo mais abrangente ainda, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pensar em igualdade de tratamento de oportunidades é muito difícil neste modelo de organização. Então, visando uma modernização da sociedade, o Estado indiano tenta promover aqui obstáculos à permanência da sociedade de classes, proibir legalmente que seja feita alguma discriminação ou colocado algum obstáculo a determinados segmentos sociais. Mas, mesmo assim, como é uma tradição milenar, uma tradição muito antiga, muito rígida, mesmo com ações da legislação, o Estado indiano, você vê ainda traços do modelo de castas, mesmo numa Índia que tenta se modernizar. Beleza? Vamos agora, então, aqui, apagar um trechinho aqui da lousa para que a gente possa falar do modelo estamental. Modelo estamental. Segundo modelo aqui tradicional que vamos lidar. Quando você pega livros de história, de sociologia, é bem capaz de você pegar um exemplo de modelo estamental no feudalismo. Vamos falar aqui da sociedade estamental. O termo estamental também pode ser chamado como sociedade de ordens. Sociedade de estados. Estamentos, estados, ordens, grupos que devem permanecer como são. Não devem permitir também mobilidade. Na sociedade estamental, nós temos a ideia de que os grupos sociais são definidos pela tradição da sociedade. Essa tradição pode ter aí alguma origem religiosa, alguma origem cultural, alguma narrativa social. que se tornou um hábito, um costume. Mas, se é estabelecida a tradição, você, pertencendo a um grupo, deve respeitar aquela tradição. Um exemplo didático, então, vamos pegar aqui o sistema feudal. Feudalismo. Sociedade feudal durante a Idade Média. E aí todos devem lembrar da divisão que tem nos livros de história de uma pirâmide social que tem aqui no topo. O clero que lá na França, durante a Revolução Francesa, era chamado de primeiro estado, primeira ordem, primeiro grupo social. O clero, os que nasceram para rezar, oratório, os que nasceram para orar, os que nasceram para dar sentido religioso, ligar os céus à terra, salvar almas para a tradição cristã no mundo medieval. Você tem na camada abaixo, ainda no topo, ainda na elite dessa sociedade, os nobres, a nobreza. estes que têm funções militares, belatóre, nasceram para guerrear, nasceram para administrar áreas feudais, para serem cavaleiros, para terem treinamento militar, aqueles que vivem na corte, que vivem no castelo, portanto, se dedicam a uma vida da nobreza, uma vida de corte. Não é uma vida de trabalho, é uma vida de treinamento militar e de rituais ligados à nobreza militar. Agora, a base da sociedade, a base da pirâmide social aqui, são os servos, os camponeses, os que nasceram para laboratório, labore, trabalho, nasceram para a produção, gerar alimentos para os demais. Então, veja, esta é uma organização da sociedade que ela é determinada por uma tradição católica, medieval, um pensamento teocêntrico que justifica este mundo, que Deus criou alguns para cuidar das almas, rezar, Deus criou alguns grupos para guerrear e manter a ordem, Deus criou alguns grupos para o trabalho, a produção. Todos pertencem a uma mesma sociedade, mas pela tradição, cada um tem o seu papel. O critério de você pertencer a servo, nobre ou do clero, o critério é nascimento. Você nasceu no grupo social que é destinado àquela função. Por exemplo, você nasceu filho de camponeses, de agricultores, pecuaristas. O seu destino pelo nascimento é ser servo, é ser agricultor, ser pecuarista. Você nasceu filho de nobres. Então você tem ali possibilidades dentro da lógica da nobreza. Se nasceu mulher da nobreza, vai se casar com o homem da nobreza ter filhos para perpetuar uma família aristocrática. Você nasceu com a condição de ser um senhor feudal, será preparado para isso. Não nasceu numa família para ter posse de terras, vai ser treinado para o militarismo. Ou, eventualmente, para ocupar uma função religiosa, sacerdotal, porque o clero não se reproduz como os outros grupos. O clero, a igreja, precisa de pessoas vocacionadas à função religiosa. Então, nobres que não vão se encaixar na função militar são destinados à função clerical porque Deus os destinou por vocação a este papel. Então, perceba a tradição, perceba que o fator religioso e, novamente, nós temos uma imobilidade social. A sociedade é fixa. Bom, esses modelos de sociedade, o modelo de castas e o modelo estamental são, para nós hoje, no século XXI, mesmo no século XX, no modelo da sociedade capitalista eles já não fazem mais sentido. Pensando no mundo em que o capitalismo se tornou global, pensando no mundo em que a ordem social ela trabalha com propriedades, é mais importante verba, recursos, riqueza, mais importante você ter uma propriedade ou ter uma função no mundo do trabalho que seja interessante, vantajosa em possibilidades no mundo contemporâneo, isso é mais importante do que a tradição, isso é mais importante do que a origem. Então, nós temos que pensar numa outra dinâmica social, que é a dinâmica da sociedade de classes. Então, vamos falar aqui da sociedade de classes. Show de bola? Estamos fazendo uma lousa colorida aqui hoje, hein? Estou parecendo aquelas crianças que acabou de ganhar uma caixa de lápis de cores, de cera, coloridinho, e quer usar todas as cores possíveis. Vamos lá, então, falar sobre classes sociais. Quando nós falamos de classes sociais, esse é um conceito que foi atualizado ao longo da história das ciências sociais. Até hoje é debatido, alguns seguem um modelo de critério, outros consideram que algumas categorias são ultrapassadas. Nós temos, então, definições variadas dentro do sistema de visão de classes. Mas nós podemos pegar um núcleo comum em que há uma certa concordância entre sociólogos, entre historiadores, geógrafos, analistas da sociedade em geral. Bom, vamos pegar aqui uma origem histórica dessa discussão com Karl Marx. Karl Marx considerava o seguinte, no modelo capitalista, das sociedades modernas que se organizam no sistema de classes, existem duas classes sociais fundamentais. No século XIX, burguesia. Podemos chamar de uma maneira um pouco mais atualizada de os capitalistas. Esta é uma classe social. e o que a caracteriza? Os burgueses, os capitalistas, são os proprietários dos meios de produção. Os meios de produção são os recursos necessários para a produção da riqueza que é utilizada para a sobrevivência da sociedade. A produção de riqueza, a produção de bens, a produção de serviços. Por exemplo, as terras que são agricultáveis, cultiváveis, meios produtivos na agricultura. As indústrias que produzem metalurgia, medicamento, produzem tecnologia, portanto, meios produtivos industriais, o setor industrializante. Nós podemos falar até mesmo dos recursos hídricos, dos recursos minerais, as matérias-primas necessárias para a sobrevivência da sociedade. Meios produtivos da mineração, do extrativismo. portanto, a classe burguesa, a classe capitalista é aquela que detém os meios produtivos necessários à geração de riqueza, bens e serviços da sociedade. Estes são os capitalistas, os proprietários. Nós temos na outra classe social o proletariado. Que são os trabalhadores. século XIX da Revolução Industrial, a gente podia também falar de operariado, aqueles que operam o maquinário das fábricas na Revolução Industrial. Mas de uma maneira mais abrangente, os trabalhadores. A classe trabalhadora, a classe proletária, é aquela que só tem a própria força de trabalho para sobreviver. Não detém os meios produtivos, não são proprietários os meios de produção. Por isso, este proletariado, essa classe de trabalhadores, os não proprietários, eles realizam o trabalho. Estão explorados pela classe dominante, pela classe proprietária. Bom, nessa perspectiva aqui, de Karl Marx, nós temos, então, uma tensão entre esses grupos sociais. A classe trabalhadora que almeja ter uma vida mais digna, ter direitos, ter o controle dos meios produtivos que ela trabalha e que ela gera riqueza, bens e serviços, e a classe proprietária tenta manter a acumulação de capital, acumulação de riqueza, o controle e a exploração da classe proletária. daí o termo que Marx gosta de utilizar, que é luta de classes. A dinâmica da história, a dinâmica das classes sociais é essa tensão constante, pautada na propriedade dos meios de produção, na desigualdade, na exploração do trabalho, o conflito entre proprietários e trabalhadores. Beleza? Leitura, então, aqui no século XIX, da sociologia clássica. E aí nós podemos pegar aqui um autor que vai discordar de Marx, ou pelo menos vai considerar que deveríamos ter uma leitura mais ampliada da discussão de classe do capitalismo, que é o autor Max Weber. O Max Weber vai considerar o seguinte, olha, essa leitura de classes sociais, ela considera que as sociedades modernas capitalistas enfatizam apenas o aspecto econômico. Então, Weber, ele fala, olha, existe um aspecto de divisão de organização da sociedade que é a divisão em classes. É o que estamos falando aqui. A divisão em classes enfatiza uma organização econômica, economia, social, a riqueza gerada, o seu papel no mundo do trabalho, o patrimônio que você tem, sua capacidade de consumo. Mas o Weber considera que é importante também analisar as sociedades modernas, capitalistas contemporâneas, a partir de outras dinâmicas de divisão da sociedade. A sociedade também, ela se organiza a partir do status. E o que seria o termo status? Status seria o prestígio. o reconhecimento social. Exemplo, numa reunião religiosa, o sacerdote, o pastor, o padre, o guru religioso de qualquer situação, ele pode ter menos poder econômico que os membros daquela comunidade. Mas no momento em que ele está vestido de sacerdote, que ele detém o conhecimento daqueles rituais, daquela organização religiosa, ele tem mais importância naquele cenário religioso, naquele simbolismo religioso, do que a questão econômica. A questão econômica ali, no ambiente religioso sacerdotal, não é o fator de maior referência. O status, o prestígio, se dá pelo conhecimento, pela função sagrada, pela forma que se articula aquele processo religioso daquela comunidade. Veja, por exemplo, uma sala de aula, o professor pode estar lá dando aula numa faculdade para vários empresários, políticos, mas naquele momento, na aula, naquele cenário, ele tem um prestígio, um poder de conhecimento que naquele ambiente acadêmico, ele é a moeda de troca, por assim dizer. agora, existe também uma outra característica de organização da sociedade que o Weber chama de partidos. E aqui nós não estamos falando no sentido de partido político como você deve estar pensando, né? Ah, tem um partido que é de direita, de esquerda, de centro, para cima, para baixo, para o lado, virando, girando, ficando em quadradinho de olho, tem de tudo que é partido possível. Não é disso que a gente está falando. Não estamos falando de organizações partidárias. A divisão de partidos pode dialogar com organizações partidárias, mas nós estamos falando de uma outra forma de estruturação de grupos, de estratificação de grupos sociais, que é quando grupos sociais tentam se articular politicamente, tentando chegar ao poder do Estado, tentando chegar ao poder do governo, daquela sociedade, para garantir os seus interesses, os seus projetos destes grupos. Então, um determinado grupo de mulheres que se articula politicamente para valer os seus direitos, valer o seu espaço, terem uma política pública voltada para as mulheres. Esta é uma organização partidária, uma organização política, em que há uma divisão da sociedade, daquele segmento das mulheres. Ou mesmo, trabalhadores rurais que organizam-se ali para fazer valer a sua agenda, os seus interesses. É uma organização política, é uma organização de partido, grupos de empresários que também tentam se articular visando os seus interesses, visando uma agenda governamental para a indústria. Estamos falando, então, de uma divisão social dos industriais. Então, nós estamos falando aqui do jogo do poder político, das organizações políticas que podem se institucionalizar como partidos políticos tradicionais. Então, nós estamos falando aqui a respeito de organizações sociais que visam o poder político se posicionam de acordo com esses interesses, com essas identidades. Bom, então Weber considera que a gente não poderia falar do mundo moderno capitalista apenas nessa perspectiva das relações econômicas produtivas como considera Marx. Hoje em dia, quando nós falamos também de classe social, se você pega, por exemplo, órgãos como o IBGE, órgãos como o IPEA, quando nós começamos a pensar em organização da sociedade em classe A, B, C, D e E, a gente começa a fazer divisões da sociedade e alguns poderiam dizer professor, a gente vai fazer a divisão de acordo com a renda, o patrimônio. é uma possibilidade. Mas será que só a renda, o patrimônio, é o que define uma classe social? Então, vamos pegar uma situação, né? Ah, ele é proprietário, ele tem um patrimônio, ele tem um estabelecimento, ele é dono, então ele está numa posição elevada. Depende? Imaginemos um jogador de futebol que é funcionário, um assalariado, por assim dizer, mas do Real Madrid, do Barcelona, dos grandes clubes de futebol internacional. Este indivíduo, mesmo sendo um trabalhador, um funcionário daquela empresa, está numa condição muito mais vantajosa do que aquele que é proprietário de um patrimônio num bairro ou numa cidade. Então, veja que nós temos que acrescentar outros elementos, além da questão de proprietário, dono de um patrimônio, ou mesmo ganhos, remunerações. Quando tratamos de classe, então aqui, classes sociais, nós podemos considerar capital como sentido aqui de riqueza, no sentido aqui de bens, no sentido aqui patrimonial, no sentido aqui de recursos para as dinâmicas do mundo material do capitalismo, nós podemos falar aqui da propriedade, critério de ter propriedade, podemos falar de renda, quanto você ganha, quando você tem, você tem investimentos, você tem reservas, nós podemos falar aqui de poder ou ausência de poder de consumo, podemos falar aqui também de estilo de vida, podemos falar de acesso à educação e recursos culturais valorizados na sociedade, porque de acordo com a minha classe social, vamos dizer, sou de classe média, média, eu posso ter acesso a uma formação de escolaridade, uma língua inglesa, uma língua francesa, eu vou ter mais condições de ter determinadas roupas, marcas, morar num determinado bairro, ter condição de pagar a escola dos meus filhos, ter condição de fazer uma viagem nacional, quem sabe internacional, ter condição de ter a minha própria casa, então as condições de vida materiais vão se apresentar de uma determinada forma, de acordo com a minha profissão, de acordo com o meu patrimônio, de acordo com a minha possibilidade de consumo, do meio que eu posso conviver, vamos dizer que eu sou uma pessoa que não tem um emprego fixo, não consigo saber se vou ter um salário mínimo para viver, veja que as minhas condições de moradia, as minhas relações sociais, as oportunidades de ascensão poderão ser mais dificultadas, e no modelo de classe é colocado na pauta da agenda liberal capitalista contemporânea e ao contrário do sistema de castas e de estamentos as classes sociais elas poderiam permitir que permite a mobilidade ou seja a mudança social sair de uma condição de classe D e E para uma classe quem sabe C quem sabe uma classe B quem sabe com algum lampejo de esforço sorte oportunidade reconhecimento conjuntura socioeconômica possa até me tornar de classe A ou mesmo o indivíduo que nasce numa classe A mas que perde tudo por uma crise econômica gastos excessivos má administração e decai de patamar socioeconômico também poderia acontecer muitas vezes parece que é mais difícil ascender e mais fácil descender na escada desta pirâmide social agora será que esta mobilidade de fato ocorre sempre será que basta apenas o esforço do mérito se eu me dedicar trabalhar se eu acordar cedo estudar estudar enquanto eles dormem esforçar e trabalhar enquanto eles descansam será que isto é a condição única para uma ascensão social bom esta é uma situação debatida questionada por muitos autores nós pegamos por exemplo John House que é um grande liberal contratualista contemporâneo considera que é importante a oportunidade meritocrática liberdade dos indivíduos a competitividade entre os indivíduos mas considera que nem todos nascem nas mesmas condições nem todos tem as mesmas oportunidades nem todos herdam ali um ponto de partida que é adequado para alcançar uma vaga tão sonhada no emprego num posto social numa liderança política numa universidade daí a importância do estado é como uma ferramenta de tentar ajustar essas desigualdades pensamento aí liberal do contratualista contemporâneo John House de que é importante criar condições mínimas de uma equivalência de ponto de partida corrigir determinadas situações de imperfeição na concorrência dos indivíduos porque senão a ideia meritocrática não aconteceria de fato sendo que alguns herdam patrimônios de gerações anteriores e estão em vantagens em relação a outros indivíduos por exemplo recentes pesquisas na Itália na cidade de Florença mostram que muitos indivíduos que estão entre os mais ricos de Florença são herdeiros das mesmas famílias do renascimento se perpetuou o patrimônio a herança por gerações ou seja uma concentração de renda que dificulta o acesso para novos grupos ascenderem na riqueza ou mesmo no Brasil pesquisas recentes mostram que leva cerca de 180 anos quase 200 anos para você ter uma mudança de um grupo social para outro e não estamos falando mudar para a classe A da sociedade brasileira mas estamos falando de algum grupo que está ali na classe D e C ter uma melhoria de um grupo para o outro chegar numa classe média deixar numa condição assalariada ou na linha da pobreza cerca de 180 anos quantas gerações isso se tudo der certo e ainda com esforço para você ter esta mudança de patamar aí é um problema de se defender aí o discurso meritocrático nessas condições da realidade bom vamos agora tratar de dois exercícios que eu vou ter ajuda nesse momento aqui né os nossos auxiliares aqui na mesa de edição vamos lá vamos tratar vamos mudar aqui de câmera vamos fazer aqui uma exibição no nosso projetor estamos aqui numa tela e ela vai mostrar para a gente aqui né uma questão que é em 2021 as duas questões aqui do Enem né vou mudar aqui de câmera eu sou meio William Bonner agora nesse momento estou igual garoto garota do sol do tempo né que fica falando vai chover vai dar calor hoje vai dar bom no fim de semana hoje nós vamos falar vai dar bom no Enem né vai dar bom expressão gíria de jovem né mas quem é barbado como eu né aí fica meio cringe você fala isso eu estou ligado que você está pensando vamos lá então aqui texto 1 e texto 2 primeiro texto mostra aqui tem uma legenda lixo dois pontos a limpeza urbana através dos tempos e a gente tem aqui uma mão de obra escravizada em tempos mais antigos do Brasil século 18 século 19 fotografia não está ali tão popularizada produto da segunda revolução industrial pintura retratando aqui pessoas que estão ali descalços escravizados roupas ali rasgadas carregando ali tonéis de lixo de dejetos e aí o texto 2 nos dá mais informações ó a repugnante nojento repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status de menor prestígio de menor reconhecimento ou valor algumas famílias só tinham um escravo não tinha só famílias ricas com escravizados no Brasil se tinha famílias que tinha ali um escravizado dois né e aquele único escravo ou aqueles escravos de menor valor de prestígio esses a gente vai utilizar para esses trabalhos pra sais indesejados né no caso aí da retirada de lixo né todas as noites depois das 10 horas os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barrinhas de excremento e lixo sobre as cabeças pelas ruas do rio de janeiro isso foi retirado do texto a vida dos escravos no rio de janeiro de 1808 aqui tá falando de 1950 mas creio eu que seja um erro do próprio Enem Digitação mas é do século XIX visto que a escravidão acaba em 1888 né última lei aí que abole de vez em definitivo a escravidão no Brasil a chamada lei áurea do 13 de maio de 1888 mas estamos no século 19 né e aí você tem estes negros escravizados chamados de tigres por que tigres esses tonéis eles quando vazavam ali urina fezes saia então aquela composição daquele lixo daquele dejeto saiu muitas vezes um caldo acinzentado nojento né e caia sobre a pele dos escravizados então fazia aquela mancha acinzentada como se fosse uma listra e aí os negros com as listras eram apelidados de tigres daí a expressão preconceituosa atigrada atigrada né as camadas mais baixas as camadas subalternas os setores sociais aqui que são os mais marginalizados olha isso daqui é um tipo de modelo de sociedade estamental né porque escravo nasceu escravo ou foi colocado na condição de escravo não vai poder ascender a elite vai ser muito difícil acontecer isso no período açucareiro no nordeste açucareiro senhor de engenho elite nunca vai se tornar escravo o escravizado no máximo alcançará uma liberdade ocasionalmente muito raro mas ele nunca vai ser considerado um igual ao senhor de engenho no período colonial então veja que a mobilidade social é muito difícil no modelo escravocrata no modelo escravocrata tenta se estabelecer um estamento uma imobilidade escravo permanece excluído e liberto proprietário numa condição privilegiada há uma dificuldade se ter portanto a ideia de mobilidade aqui não quer dizer que seja impossível mas é dificultoso é mais raro de acontecer então a gente está vendo uma condição de hierarquia dos inferiorizados aqui né pergunta diz assim a ação representada na imagem descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil no século 18 e 19 caracterizada pela item A valorização do trabalho braçal é valorizado? não está falando aqui repugnante tarefa é coisa dos escravizados portanto dos de menor valor menor status menor prestígio não é valorizado item B caracterizada pela reinteração reafirmação afirmação das hierarquias sociais é um trabalho que reafirma as hierarquias sociais aos indesejados aos de menor valor e prestígio os trabalhos braçais de coleta do lixo os dejetos das fezes da urina dos proprietários item B é o correto portanto agora a gente vai para a próxima questão próxima questão aqui né vamos aí então mudar migrar para a questão seguinte também de 2021 texto aí do Thomas Piketty olha só o capital do século 21 está pegando o capital de Marx e fazendo uma releitura atualizando para o século 21 falando das desigualdades sociais então o capital do século 21 Thomas Piketty o texto diz assim quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia pela lógica a riqueza herdada mais rápido do que a riqueza a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção então imagina um indivíduo que ele já herda um capital uma riqueza e ele deixa aquilo ali para render para investir para viver portanto de uma riqueza que já está acumulada e que você extrai apenas aquilo que precisa para viver mas mantém aquele patrimônio gerando riqueza sem nada produzir de fato então é mais fácil nesse primeiro momento para alguém que já herda um patrimônio manter esse patrimônio e ampliá-lo por esse modelo até especulativo de investimento do que você produzir começar a produzir ter uma fábrica um negócio um bem agrícola para você começar a enriquecer pela produção pelo trabalho então basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda do seu capital para que ele cresça mais rápido que a economia como um todo não basta eu colocar ali em algum fundo de investimento o meu patrimônio herdado basta eu deixar em algum fundo de investimento seguro o meu patrimônio herdado e eu vou conseguir prosperar ali na minha riqueza a longo prazo agora aquele que quer pelo esforço pelo trabalho pelo mérito ganhar espaço enriquecer ele vai ter muito mais dificuldades né então veja um capital produtivo ele não ganha de um capital improdutivo de um patrimônio herdado aí continua sob essas condições é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza construída durante a vida de trabalho e que a concentração de capital atinge a níveis muito altos então uma vida inteira dedicada ao trabalho para geração de riqueza não vai conseguir se assemelhar a um patrimônio que é herdado e que você pode fazer investimentos dele e viver das rendas que derivam deste patrimônio herdado aí fica complicado que a gente está discutindo aqui a questão do esforço da meritocracia da mobilidade social de ascensão de uma camada social mais baixa para uma intermediária para uma superior dentro da lógica do capitalismo contemporâneo considerando os princípios que legitimam as democracias liberais princípios como por exemplo a ideia do mérito a ideia da mobilidade de classe a concorrência livre iniciativa a lógica econômica descrita no texto ela enfraquece qual argumento enfraquece qual ideia que é um princípio das democracias liberais capitalistas enfraquece a ideologia do mérito o item A fica muito mais complicado defender o discurso meritocrático quando você tem essas desigualdades de riqueza no mundo contemporâneo beleza show de bola então hoje nós tratamos de estratificação social divisão social falamos de conceitos como casta estamento e classe social lidamos com a sociologia clássica pegamos o conceito de classe social trabalhamos aqui com Karl Marx com Weber e atualizamos essa discussão em padrões atuais do século 21 para que ficasse claro para você no Enem como navegar em águas tranquilas aqui com o professor Pirata por discussões tão complexas como as de estratificação beleza? show de bola? é isso então até a próxima ótimos estudos para você aqui no H+. Tchau 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 E aí